Tá faltando aquela cartinha na sua coleção? Precisa de acessórios pra jogar com os amigos? Então conheçam a Domen Games, o melhor lugar pra quem é fã de card games em geral! Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic, tudo você encontra lá na Domen! Então corre, hein? Link na descrição! E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligeng! Bom, falamos sobre Pokémon masculinos, femininos, Ganderliss e até expliquei na semana passada como que eles se reproduzem! Então chegou a vez de conversarmos sobre os que podem ser tanto macho quanto fêmea! Porque a partir de agora eu vou mostrar pra vocês as 20 diferenças mais legais entre um macho e uma fêmea da mesma espécie de Pokémon! E claro, você pode deixar aí embaixo nos comentários o seu favorito ou um que não apareceu nesse vídeo aqui! Mas daí tem que assistir até o final pra não comentar um repetido, beleza? Mas antes da gente pular pro vídeo, deixa eu te perguntar uma coisa! Você quer ganhar essa box que vem com o broche do Mimikil? Bom, pra concorrer a esse sorteio, você tem que me seguir lá no Instagram! Todas as regras estão numa foto que eu postei ontem, segunda! Então vai lá, lê o post e participe! Agora sim, vamos começar pelos dois mais fofinhos, na minha opinião, dentro, claro, desse tema! O primeiro é o Pikachu! E claro que o maior mascote da franquia teria um design bem especial pra representar a sua forma fêmea, né? E no caso, a sua cauda, ao invés de terminar reta, como a do macho, tem um coração na extremidade! É isso mesmo! O rabo da Pikachu tem o formato de um coraçãozinho! E essa é a forma mais fácil de diferenciá-la de um macho! Algo muito parecido acontece com o Heracross, só que aqui, a parte do corpo que sofre a alteração é a mais marcante do monstrinho, o seu chifre! O macho tem na ponta do chifre uma parte que lembra uma borboleta, e a Heracross Fêmea tem essa mesma parte na forma de um coração! Fofos demais, né? E você se lembra de mais algum Pokémon que possui um coração em seu design feminino? Ou masculino? Confesso que só lembrei desses e de um boba só antigo que apareceu no anime, mas como não é oficial, não coloquei nesse vídeo! Fica apenas convenção! Vamos em frente! Como eu sempre digo, o mundo Pokémon é uma grande representação do nosso mundo real! O design dos monstrinhos costumam vir de animais! É o caso óbvio do Pyroar! Pyroar é um leão! Durr! Tá na cara, né? Só que leão é um macho! A fêmea é uma leoa! E assim foi separado o macho do Pyroar da sua fêmea! O macho possui uma juba exuberante, com cores que simbolizam o seu tipo fogo! Essa juba representa a juba dos leões! E a Pyroar Fêmea não tem isso! Tal qual as leoas do nosso mundo real não possuem juba! Uma bela sacada, né? Se não for pra fazer a mecânica de Gendor direito, era melhor nem fazer! E isso não é algo exclusivo do Pyroar e muito menos recente dentro da linha do tempo da franquia! Na verdade, existe desde a primeira geração! Claro, com os Nidoran! Antes mesmo da divisão dos monstrinhos por gêneros! Claro que no caso dos Nidoran se tratam de Pokémon diferentes! Até porque eles possuem números diferentes na Pokédex! O que não rola, por exemplo, com o Pyroar! Mas, inegavelmente, há um vínculo aqui entre os dois Nidorans! Muito além dos nomes! Como se fossem, de fato, o macho e a fêmea da mesma espécie! E talvez sejam mesmo! Ou não! É confuso e até meio subjetivo! Mas claro que eles tinham que ser citados nesse vídeo! A decisão fica ao seu gosto! Se quer considerá-los Pokémon diferentes ou o macho e fêmea da mesma espécie! Apesar dos nomes diferentes de suas evoluções, elas também cabem nesse vídeo, né? Nidorino e Nidorina! E por fim, Nidoking e Nidoqueen! Mas já falamos muito deles nessa série! Bora pro próximo Pokémon! Ainda sobre monstrinhos com diferenças físicas mais chamativas entre o macho e a fêmea, temos um Pheasant! Um Pheasant foi baseado em pavões, perus e outras aves nas quais os machos possuem partes do corpo mais coloridas pra que possam chamar a atenção das fêmeas e se acadalarem! E é por isso que o macho do Pheasant possui essa parte rosa-choque que forma uma espécie de máscara com penas mais alongadas! Isso, claro, sem contar a parte verde próxima à barriga! Já a fêmea do Pokémon não tem nada disso! Ao contrário, seus detalhes são bem mais discretos, como a barriga marrom e uma pena curva na parte de trás da cabeça! Continuando com o Freelish e a sua evolução, o Jellicent! E ao contrário dos Nidorãs, em que o macho é rosa e a fêmea é azul, os fantasminhas da quinta geração invertem essas cores! Freelish macho é azul, enquanto a fêmea é rosa! Alguns outros detalhes, como o formato dos seus tentáculos, ajudam a diferenciá-los, como se fosse preciso, né? Já no Jellicent, as cores se mantêm, só que o macho agora passa a ter uma espécie de bigode, enquanto a fêmea tem a boca na forma de coração, como se estivesse usando batom! Isso sem contar os cílios, que são mais alongados! Inclusive, esse exemplo me lembrou o caso do Bobo Fett, o macho é um João Bobo Azul! A fêmea é uma Joana Boba Azul? Será que existe isso? Enfim, as Bobo Fett fêmeas usam batom vermelho, assim como a Jellicent! E por fim, temos o Meowstic! Não apenas as cores azul e branca se invertem nos designs do macho da fêmea do Meowstic, vários outros detalhes envolvendo os seus pelos também mudam! O cabelinho, o pescoço, a espécie de saia, mas principalmente as caudas! O macho tem um rabo pontiagudo, enquanto a fêmea possui uma cauda mais arredondada! Mas claro, as diferenças não precisam ser tão drásticas! Algumas espécies sofrem mudanças sutis em seus corpos! Por exemplo, o Snizzle! A pena da cabeça do macho é mais alongada, enquanto a da fêmea é mais curta! Assim como acontece na evolução, o Ivail, e as penas na altura das suas orelhas! Agora vejam só os Dodus, macho e fêmea! Você consegue reparar a diferença? Vou dar um tempinho pra você achar, hein! Quem disse que é o pescoço, acertou! E não apenas no Dodu, como também na sua evolução, o Dodrio! Os dois monstrinhos possuem pescoços bege quando são fêmeas! Agora, se forem machos, essa parte fica preta! Viram só como as diferenças podem passar quase imperceptíveis? Então vamos encerrar falando de chifres! Sim, vários pokémons possuem chifres menores, e geralmente isso é uma característica das fêmeas dessa espécie! Como por exemplo, Goldeen e Sikkim! Os dois peixes de canto têm chifres mais protuberantes se forem masculinos! Já as meninas possuem essa parte menorzinha! Rhyhorn, Rhydon e até o Hypelior vão pelo mesmo caminho! O chifre do primeiro pokémon já é pequeno, mas fica ainda menor no caso das fêmeas! Já a grande broca que o Rhydon possui no lugar do nariz, fica mais curta! E aí temos o Hypelior, que tem dois chifres, né? A broca assim como a sua pré-evolução, e um segundo, menor, no topo da cabeça! Só que a broca aqui não muda de tamanho, seja macho ou fêmea! Já o segundo chifre sim! Ele que já é menorzinho, encolhe ainda mais nas Hypelior fêmeas! Vocês já tinham percebido isso? Seja sincero, hein? E bom, não são exatamente chifres, mas as presas do Donphan, inspiradas nos valiosos marfins dos Elevantes, são maiores nos machos do que nas fêmeas! E pra encerrar, temos o Round 1! O Cão Noturno possui longos chifres curvados pra trás! Bastante característico desses pokémons que foram inspirados nos Hellhounds, os Cães do Inferno! Só que a Round 1 fêmea também possui chifres menores! A diferença é bem pequena, mas pra olhos mais atentos, ela tá lá! E é assim que você vai conseguir reconhecê-los! Mas agora sim, fantasmas, por hoje é isso! É claro que dentre mais de 800 pokémons, eu não conseguiria falar de todas as diferenças entre machos e fêmeas nesse vídeo aqui, né? Então comenta aí embaixo algum monstrinho que tem uma distinção marcante entre os gêneros, e dependendo do feedback de vocês, eu posso voltar fazendo uma parte 2! O que vocês acham, hein? Querem isso? Então, não esqueça de deixar o like no vídeo! Essa é a forma mais fácil que eu tenho de saber se apoiam um tipo de conteúdo, beleza? E se puderem e quiserem, aproveita pra ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal! Só fazendo tudo isso, o YouTube entende que você quer receber os nossos próximos envios, e aí você não vai perder nenhum vídeo novo do Lugenga! Fora que estamos chegando numa época decisiva pra franquia, vem muita coisa legal por aí, como o novo anime e o lançamento de Sword Shield! Quem tá animado aí como eu? Então se inscreve pra não perder nenhuma novidade! De quebra, tudo isso vai me ajudar demais com a divulgação desses vídeos e com o crescimento do canal! Então se curte o nosso trabalho, tá esperando o quê? Apoie, pô! É de graça e muito rapidinho! Aproveitem ainda pra seguir a gente nas redes sociais, é só procurar por Lugenga em todas elas que você vai me encontrar! Pra facilitar, elas estão aparecendo agora aí nessa tela, então é só jogar meu nome lá e me seguir, demorou? E por fim, se puderem ainda, compartilhem esse e outros dos seus vídeos favoritos do canal com os amigos, clicando na setinha que tem no próprio Play do YouTube! Sério, eu tô fazendo muito vídeo especial e eles estão saindo praticamente todos os dias! Então suspeito que de pelo menos umzinho deles, você vai curtir, né? Tomara que sim, eu tô torcendo, hein? Daí é só escolher o seu favorito e compartilhar ele com os amigos, porque se você gostou, a chance deles também gostarem é maior! Fora que é só dessa forma que vamos transformar todo mundo em fantasmas como nós! Foi assim que passamos dos 480 mil inscritos! Agora, é rumo ao meio milhão de fantasmas! Pra isso, claro, conto com vocês! Muito obrigado por tudo, Fantasmas! Pela força de sempre! E até a próxima! Ei, eu sou o Ash Ketchum! E esse foi mais um vídeo do Ligengar! Se inscreve aí no canal, pra não perder os próximos, tá legal? Tchau! Pokebola, vai! Tchau, tchau!